Música Parashat Vaidhanan Segunda parashat do livro do Devarim Coincido que Rashi traz Vaidhanan El Hashem Bait Elemor Moshe está repetindo O fato que ele rezou E de acordo com o Midrash A palavra Vaidhanan A sumatória das letras Da 515 Tefilot fez Moshe Rabenu Para poder entrar na Eretz Israel Mas diz Rashi Mesmo que Eles têm boas ações E boas atitudes Então Eles pedem Eles poderiam pedir Por causa Me atende Por causa que eu fiz isto E aquilo Mesmo assim O Tzadikim pede Vaidhanan La Shon Haninah La Shon Piedade Suplica por piedade Não para descontar Ou para aproveitar O fato Que eles fizeram Alguma coisa boa E estão pedindo Mérito a isto Assim Rashi explica Mas o Kriakar Tem a seguinte pergunta Tudo o que a pessoa Vai fazer Por mais Tzadik Que seja Não cobre E nunca pode ser Creador de Hashem Arei Hashem Serto Tudo o que a pessoa Faz E deixa de fazer De coisa boa Isso Não vai cobrir Não vai cobrir A Shem Davida Para a pessoa Serto Arei a Torah A Gemara Está certo A Gemara Já chama A Tzadikim Masajat Berachot Que Chizkiyahu Kiz ditrot Beatzmo Chizkiyahu Kena época De Eli Todo o que a Israel Sabia a Torah Mesmo Kriyansa Sabian As halachot Mais Complexas De Tumai Tahara E Kiz fazer Que Hashem Salve Chizkiyahu Chizkiyahu Pidiu para Se salva De San Cheriv En Seu Merito Y Hashem Dissevo Salva Lessa cidade Por causa De David Seu Antepasado E não Por causa De você Então Pashut Que tudo Que a pessoa Faça Não vai Cobrir Nada Do que a gente A gente Sempre é Devedor Então como Pode ser Que Moshe Qual é a intenção Deste Midrash Qual é A priori A ideia Que Moshe Poderia ter pedido Por seu Merito Então diz O Kriyakar Que a intenção Deste Midrash É o seguinte Que Moshe Rabenu Não por causa Do passado Moshe Rabenu Queria entrar Para comer Os seus frutos Para se deleitar Em Israel Ele queria Cumprir As mitzvot Que dependem Apenas De única Exclusivamente De Israel Então A intenção De Moshe Quando O que pediu E mesmo Assim Os méritos Néritos Néritos Nem méritos Passados Nem Néritos Futuros Por causa De a única Exclusão De piedade A Shem Seu Acha Simpatia Em seus olhos Então por favor Faça isso Para mim Mande Refua Mande Para Nasar Isto É a Reza Correta Que a pessoa Faz Nunca A pessoa Dizer E rezar Por causa De seu Mérito Porque a gente Os méritos Nossos São poucos E não Cobre A despesa Que a gente Já teve Aqui no mundo Não cobre As coisas Que a Shem Nos concedeu Então sempre Quando a pessoa Reza Tem que rezar Por causa Em pro Por causa Da piedade Da Shem Que a Shem Sa piada Da gente Que nós Tenhamos O mérito De ser atendidos Por nossa Piedade Obviamente Com a intenção De fazer Coisas boas E não Ao contrário Porém Sempre apelando A piedade Da Kadojo Isto que aprendemos Aqui Em Va Et Hanan De La Shem Suplica Haninah Haninah Como uma coisa De graça Matanah Presente Você pede A Shem Presente Não exige De La Shem Sino pede E suplica Para La Shem Shabbat Shalom Terima